Oi, miguis! Está começando mais um vídeo por aqui e hoje eu vou listar 5 detalhes, 5 itens que deixam a gente com cara de mulher rica. Vem comigo que é sucesso! Bonitas, eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então estou aqui para entregar de bandeja 5 elementos, detalhes, itens que são super relevantes no seu visual para te deixar com cara de trilhardária, dona do pipi todinho. Ah, um adendo que eu sempre gosto de fazer aqui, vocês já sabem, bonitas, cara de rica é só uma maneira de dizer sofisticada, elegante, é só um jeito aí da gente trazer o tema, né? Claro que eu não estou falando aí, ai meu Deus, que quem não usa isso não é rica e etc. Show? Começando com acessórios polidos. Camila, como assim acessórios polidos é para pegar um negócio e polir? Não, amigues, acessórios polidos são assim ó, são acessórios que não tem detalhes em demasia, ó como eu falei bonito, não tem detalhes em excesso, então não é uma peça assim que vai ter um monte de encravejado, que de repente o estresse caiu e aí já detonou ali aquele visual, o cinto às vezes tem muita informação, é uma fivela que tem muita coisa, é colorido e aí tem detalhe de brilho e aí tem um monte de furo, vai o furo até o final, né? Às vezes tem um penduricalho aqui, então acessórios polidos é uma maneira de dizer acessórios que tem um shape mais minimalista e que entregam elegância. Perceba que nem sempre esse acessório precisa ser caro, porque o que acontece hoje, amigues? A verdade é que é muito difícil você olhar para uma pessoa e ficar ali falando nossa, mas essa pessoa está se passando por rica, ela está se passando por rica, ela não tem esse dinheiro todo não. Hoje em dia é muito difícil. Na verdade, a imagem que você está passando, ela está sendo composta por esses elementos que você escolheu para o seu visual e não necessariamente eles condizem com sua conta bancária, essa que é a realidade. Tem muita gente que tem muito dinheiro e se veste de uma maneira muito simples, até porque essas pessoas não gostam de chamar atenção, geralmente estão de camiseta e calçadinhos. E também tem muita gente que não tem tanta grana e está assim na opulência, aquele excesso de peças, excesso de tendências, um cabelo muito armado e a pessoa gosta daquilo, não tem nada de errado nisso, tá? Deixo claro aqui. Mas aquilo ali nem sempre está comunicando que ela tem muita grana, tá? Só quero que vocês entendam o que a gente está comunicando. Então, acessórios polidos são sempre uma saída bonita, sempre. São sempre atestados de elegância, porque eles têm essa coisa do shape mais simples, ao mesmo tempo traz uma imponência, pode ser uma choker toda lisa, pode ser um bracelete liso, pode ser um cinto que tem só a fivela em dourado e o resto do couro liso. Você entende? Na dúvida, vai no menos que é mais. O segundo ponto relevante para você ficar de olho, montar o seu look de maneira segura, são tons neutros. Amigas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não só os tons neutros nunca saem de moda, como eles vão vir com muita força no verão 2024. Em breve, espero que ainda essa semana, teremos vídeo aí com muitas tendências que vão bombar no final do ano. E os tons neutros são uma delas, tá? A gente vai falar muito sobre bege, off-white, vanila, areia, off... Eu ia falar off-white de novo, mas enfim. Todas essas cores neutras, principalmente esses tons mais terrosos, eles estão muito em alta. O preto, o marinho, também estão em alta. Só que o que acontece? A gente viu muito o vibrante, o neon, a gente cansou de ver essas cores mais impactantes. E agora a gente vai dar uma pausa, não é que também a gente vai esquecer completamente, mas a gente vai dar uma pausa. E a gente vai usar cores mais neutras. Esses tons mais bege, mais baunilha, uma coisa um pouco mais tranquilinha, estão começando a surgir. E são indícios de uma pessoa elegante. Inclusive é muito mais fácil da gente trabalhar com essas peças, porque são peças que combinam entre si, são peças que combinam com outros itens. Então você consegue misturar com jeans, com preto, não precisa pensar muito. Ao contrário das peças extremamente coloridas, né, que precisa estar ali pensando na composição dos acessórios. Esses itens de roupa de tons neutros são muito fáceis de combinar. Aí eu quero trazer pra vocês uma coleção nova da Insider, que se chama A-Stripes, que está belíssima, com tecido canelado. Eu tô aqui com o Air Tank, que é esse top, que tem essas tiras aqui embaixo, super interessantes. É uma peça que você consegue usar sozinha, tipo ela com a calça jeans, ou montar uma sobreposição, como eu tô usando aqui com a jaqueta de couro. Dá pra fazer muita composição de look e eu queria mostrar também essa calça flare de tecido canelado, ultra leve, super confortável, que se adapta ao corpo e é maravilhosa pra fazer a composição desses looks com cara de rica. O Air Loop Top é esse que eu tô mostrando pra vocês aí, que nas costas ele tem detalhes geométricos, trazem uma informação bem bacana. Todas essas peças são ultra leves, fluidas, com shapes atemporais e vocês já sabem, podem usar o meu cupom, que é Camila12. O link vai estar aqui na descrição para todas as peças da Insider que eu mostrei no vídeo de hoje e para outras também. Terceiro detalhe importante nesse seu look, pra você ter cara de rica, vale pra uma entrevista de emprego, vale pra uma situação mais formal, que você quer chegar chegando, quer apresentar aquele visual, hum, bonita, hoje eu me arrumei, hoje eu me montei, mas para o bem, né? Não me montei assim exageradamente, que é o cabelo alinhado. Então a gente falou aí de acessórios polidos, cores neutras e o cabelo alinhado. Mix, tava reparando esses dias, quando eu tava me arrumando, que, gente, é impressionante. Quando o cabelo da gente tá alinhado, no meu caso é quando ele tá escovado, né? Porque às vezes ele tá meio conversando aí, ele gosta de ficar assim, ele é ondulado. Então se eu não modelo, ele fica meio sem forma, ele nem cacheia, nem alisa. Então eu preciso modelar ele. E é impressionante que quando a gente tá com o cabelo alinhado, parece que você botou uma calça básica, uma blusa básica, um tênis e você tá pronta. Diga se não é. Claro, a maquiagem também faz diferença, né? Fez uma maquiagenzinha leve ali, funcionou. Mas o fato é, você pode estar com a roupa de ouro. Você pode estar banhado em diamante. Se o seu cabelo não estiver em dia, vai ficar feio. Então é um detalhe super relevante. Gosto de reforçar, já falei pra vocês algumas vezes aqui, mas eu gosto de reforçar. É importante a gente se atentar pra o corte do cabelo, pra cor em dia. A Camila gosta do grisalho, estou aderindo ao grisalho. O que você acha sobre isso? Vai fundo, aposta no grisalho. Hoje a gente abriu as portas pra esse tipo de cabelo e não existe mais tanto preconceito quanto existia antigamente com as pessoas grisalhas. Acho excelente, mas esse grisalho ele tem que ser cuidado. Não dá pra você deixar ele lá todo branco, sem corte, sem hidratar. O grisalho ele amarela às vezes, então você vai ter que cuidar ali pra ele não ficar amarelado demais. Tudo isso você vai ter que colocar no pacote junto com uma pessoa que tem o cabelo pigmentado ainda, que não tá grisalho e que vai precisar cortar de vez em quando, alinhar de vez em quando, cuidar desse cabelo, entendeu? Eu sempre, migas, falo assim ó, aprenda um penteado básico, certeiro, que você sabe fazer e que fica bom pra você, pra ser um salva-vidas. O meu é o coquinho baixo, vou lamber. O seu pode ser um coque alto, pode ser um rabo de cavalo, pode ser de repente aí um meio preso, princesinha, né? Pode ser um babyliss, o que funciona pra você. Mas é aquele dia que você tá corrida, que você não conseguiu resolver o seu cabelo e que você precisa alinhar ele. Não deu tempo, não deu tempo de lavar, joga um spray a seco e faz o penteado, entendeu? É super relevante pra sua vida, eu até fiquei sem a... é super relevante pra sua vida, migas, é relevante pro seu dia a dia. Lógico, vai ter dia que a gente vai ficar lá no domingão, tranquila em casa, com aquela camisa folgada, o cabelo não tá alinhado, a gente não passou maquiagem porque a gente quer deixar a pele respirar, tá tudo certo. O que não dá é pra fazer isso todos os dias. O que não dá é pra achar que você vai chegar na entrevista de emprego com o cabelo desalinhado e que o pessoal não vai notar, porque sim, infelizmente eles estão notando. Então a gente tem que cuidar também no cabelo. Quarto ponto, bolsa estruturada. Gosto de falar da bolsa estruturada porque eu acho que ela faz muita diferença. A bolsa molenga, ela não tá proibida, ela não tá lá... Tá negada, tá rebaixada, está aí cancelada. Não é isso, é que a bolsa molenga vai comunicar despretenciosidade, ela vai comunicar relax, ela vai comunicar uma coisa um pouco mais férias, um final de semana. Então é excelente pra você montar esse visual da praia, esse visual que você quer usar uma saída de praia com uma camisa branca e essa bolsa molenga, uma rasteirinha. Você entende, Migs? A bolsa estruturada, por outro lado, traz uma certa rigidez, uma rigidez positiva. Não é uma rigidez negativa no sentido de dizer, ah, eu sou uma pessoa rígida e tô aqui nervosa. Não é isso, é uma pessoa que é segura de si, é uma rigidez no lado bom da coisa, entende? É uma pessoa que segue regras, uma pessoa que sabe do que está falando, é uma pessoa que se importa com o interlocutor. Por isso que a bolsa estruturada geralmente comunica elegância, porque a elegância vem desses pontos. Estou te ouvindo, eu sei o que eu estou falando, eu estou ciente do que a gente tá conversando. Eu não sou a pessoa que tá aqui, ó, máscara no chicletão, olhando pro ar, pensando em nada. Entende? Por isso que ela traz essa ideia de cara de rica. Então sempre tenha uma no guarda-roupa, porque ajuda muito na montagem dos seus looks elegantes. O quinto item é a calça de lavagem escura. E aqui eu vou abrir um leque, eu ia falar do jeans, mas eu vou abrir um leque e vou falar da alfaiataria também. A lavagem escura, ela é muito interessante pra composição dos looks em geral. Então quando a gente fala em guarda-roupa cápsula, em peças básicas que sempre estão ali, é sempre importante a gente lembrar dos tons mais escuros, principalmente pra parte de baixo. Que ajuda geralmente a afinar essa silhueta. A brasileira tem uma silhueta que geralmente é a pera, que geralmente tem um quadrinho mais largo. E gosta de levar, né, essa coisa de afinar a silhueta mais a sério. Pra quem curte, é bom ter essa opção mais escura no guarda-roupa. Ah, Camila, eu sou magra, não tenho quadrinho, não posso usar escuro? Pode, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que as partes de baixo escuras, de lavagens escuras, geralmente sem detalhes, além de trazerem sofisticação, elas são muito mais fáceis de combinar. Você consegue trocar essa parte de cima mais facilmente. E isso vai pra um jeans de lavagem escura, isso vai pra uma faiataria de cor escura, azul marinho, preto, entende? Facilita muito e ajuda nessa composição do look. Sempre tenha uma calça jeans de lavagem escura sem rasgo, e uma calça preta ou azul marinho de alfaiataria pra você conseguir começar a montar esse guarda-roupa cápsula e trazer esse visual cara de rica. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like maroto. Lembre-se, o link para as peças da Insider está aqui na descrição e o cupom é CAMILA12. Fui!